Rússia, diz que a entrada da Ucrânia na OTAN, levará toda a Europa, a um conflito armado. O temor de que as forças armadas russas, estarem se preparando para a invasão da Ucrânia, nos próximos meses, alarmou a comunidade internacional. Sobretudo a própria Ucrânia, que corre o risco de ser massacrada a qualquer momento pela Rússia. A União Europeia teme, que possa nos próximos meses, ser palco de um novo conflito armado no continente. Embora Moscou negue essa possibilidade, líderes ocidentais, e políticos da própria Ucrânia, têm se preparado para isso, com base em algumas movimentações que o exército russo, estão fazendo na fronteira. A Ucrânia, acusa a Rússia, de despachar dezenas de milhares de soldados para a fronteira entre os dois países, o que seria um preparativo para uma invasão, ou uma ação militar de grande escala. Já a Rússia, diz que não planeja atacar o território ucraniano, mas sim garantir sua segurança, e acusa tanto a Ucrânia, quanto os Estados Unidos de estarem adotando um comportamento desestabilizador na região. A Ucrânia faz fronteira tanto com a Europa, quanto com a Rússia, e por ser uma ex-república soviética, ainda possuem profundos laços culturais, inclusive com o idioma, já que o russo é amplamente falado por lá. A Rússia, já há muito tempo, tem resistido à ideia de aproximação da Ucrânia com a Europa, e seu principal temor, é que Kiev se junte à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a maior aliança militar do mundo. Moscou, exige que a OTAN, rescinda um compromisso firmado em 2008 com Ucrânia e Geórgia, que previa a filiação de ambos, à organização. Além disso, a Rússia afirma também, que a OTAN, tem que prometer não armar países fronteiriços, que pudessem ameaçar a segurança russa. A Ucrânia, por sua vez, pressiona por ainda mais ajuda do Ocidente, dizendo que seria incapaz de conter por conta própria, uma eventual invasão militar. A história recente dos dois países, é de confronto. Em 2014, os ucranianos, depuseram seu presidente, que era pró-Rússia. Em retaliação, a Rússia invadiu, e anexou o sul da península da Crimeia, que era pertencente à Ucrânia. Um dos eventos mais emblemáticos, foi a derrubada de um Boeing 777 da Malaysia Airlines, que fazia o voo MH17, que foi derrubado por um míssil russo, disparado por separatistas pró-Rússia, matando 298 pessoas, incluindo mais de 80 crianças. Até hoje, a derrubada do voo MH17, continua sem punição. Na época, o governo russo, foi acusado de ser um dos responsáveis diretos pelo banho de sangue. Esse conflito, no leste da Ucrânia, persiste até hoje. O governo ucraniano, diz que a Rússia, tem enviado sistematicamente, tanques e franco-atiradores. Além de mais de 100 mil soldados para a fronteira. Imagens de satélite, mostram o aumento da presença de militares na Crimeia. O portavoz do Kremlin, pediu a todos que mantenham a cabeça fria. Entretanto, serviços de inteligência ocidentais, e ucranianos, acham que a invasão pode acontecer em algum momento de 2022. A inteligência dos Estados Unidos, diz que pode-se chegar a mais de 200 mil soldados mobilizados para ações na Ucrânia, e o diretor da CIA, serviço secreto americano, acredita que o presidente Putin, está colocando os militares russos, e os serviços de segurança russos, em posições das quais possam agir de maneira bastante abrangente, em caso de guerra. Legenda Adriana Zanotto